Bom gente, aqui é o Lucas e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre se o judaísmo é um plágio do zoroastrismo porque muitos críticos da Bíblia afirmam que os judeus emprestaram crenças do zoroastrismo como por exemplo a crença na existência do diabo ou a crença na ressurreição dos mortos e que portanto o zoroastrismo seria mais antigo do que o judaísmo e os judeus apenas plagiaram, copiaram coisas do zoroastrismo e não foram originais, vamos dizer assim o que para eles iria atestar contra a autenticidade e a inspiração da Bíblia já que não seria Deus dizendo isso, revelando essas verdades para eles mas apenas um plágio que eles fizeram de outras religiões mais antigas agora por que essa teoria não é verdadeira? se a gente pensar de uma forma conservadora, ou seja, de acordo com a teologia que eu defendo que é a gramática histórica, a gente vai ver que não tem sentido isso já que o judaísmo é mais anterior em relação ao zoroastrismo a gente vai ver que os judeus começaram a escrever a Bíblia por volta do 15º século antes de Cristo isso na época de Moisés, quando foi escrito o Peitateco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Lúcio e Teoronômio e provavelmente o livro de Jó, que segundo a tradição judaica foram escritos por Moisés e ao longo dos anos, num período de aproximadamente mil anos, eles foram escrevendo os outros livros até Malaquias, então durante todo esse período do Antigo Testamento foi escrito então a grande maioria desses escritos foram escritos antes do cativeiro babilônico e o zoroastrismo, por sua vez, a maioria dos críticos afirma que teve início ali no século VI de Cristo há uma controvérsia em relação a isso, mas a maioria acredita que o zoroastro viveu nessa época no século VI de Cristo, quando a grande maioria das escrituras hebraicas já tinha sido escrita então não pode ter sido um plágio de uma crença que veio posteriormente agora, mesmo se a gente pensar de uma forma liberal, teologicamente falando ou seja, daqueles que contestam a autenticidade da Bíblia, aqueles que acham que os judeus escreveram tudo depois do cativeiro de Labilô, que Moisés é um mito que os profetas, a grande parte deles nunca existiam e que tudo foi invenção bem posterior à data que diz ser e mesmo assim a gente não pode dizer, concluir que o judaísmo é um plágio do zoroastrismo por esse tipo de razão, se o judaísmo não é da data que ele diz ser o que prova que o zoroastrismo também não é da data que ele diz ser quer dizer, os críticos liberais, eles fazem um revisionismo em relação ao judaísmo eles criticam as fontes da Bíblia mas por que eles não fazem o mesmo com o zoroastrismo? por que eles também não fazem uma crítica das fontes nas outras religiões? por que eles só fazem isso com a Bíblia? com as outras eles creem assim de forma crítica de uma forma bastante crédita tipo o zoroastro viveu no século VI de Cristo então todo o zoroastrismo vem do século VI de Cristo e portanto o judaísmo é um plágio do zoroastrismo só que esse é um raciocínio muito pueril, muito infantil e muito superficial porque o zoroastrismo, assim com o judaísmo a gente vê aqui que o judaísmo tem mil anos se você considerar desde o primeiro escrito lá do Gênesis até o último lá de Malaquias tem um período aí de mil anos entre um e outro agora o zoroastrismo da mesma forma ele não nasceu do dia para a noite ainda que ele tenha nascido no século VI antes de Cristo ele não foi concluído, terminado, todo o seu corpo doutrinário todas as suas doutrinas, todos os seus ensinos do dia para a noite começou lá no século VI até acabou naquela época mesmo não, ele foi tendo uma evolução, um progresso ele foi tendo transformações, mutações baseado no contato com outros povos que foram emprestando diversas crenças de outros povos como naturalmente acontece com as religiões então a gente vai ver que para os críticos que ousam fazer críticas às fontes em religiões não cristãs o zoroastrismo é bem posterior, na verdade, ao século VI antes de Cristo pelo menos, como eu falei, o seu conjunto de crenças primordiais então a gente vai ver aqui um grande crítico da Bíblia chamado Bart Hermann, muitos de vocês já devem conhecer é um dos maiores críticos da Bíblia, um dos mais famosos, inclusive ele é daqueles que dizem que o antigo testamento é bem depois da data que atribui que é do cativeiro babilônico, que o Novo Testamento não é confiável que os copistas alteravam as cópias da Bíblia, do Novo Testamento enfim, eu tenho até um artigo bem aprofundado sobre isso que é uma parte do meu livro sobre a existência de Deus eu vou deixar na descrição, caso alguém queira ler sobre isso mas o vídeo não é sobre isso especificamente eu só estou recorrendo a ele para mostrar que eu não estou usando aqui um teólogo conservador porque aí seria muito fácil usar um teólogo conservador para dizer uma coisa dessas seria muito fácil para mim, já que eu também sou conservador e estou defendendo a mesma tese agora, quando eu uso um teólogo liberal, um grande crítico da Bíblia aí tem um peso maior já que é alguém que não está minimamente comprometido com o crer ser cristã nenhuma porque ele não crê em nada da fé cristã ele não crê na ressurreição de Jesus ele não crê na inspiração da Bíblia ele não crê em nada, ele se define como agnóstico então a gente vai ver aqui o que ele comenta que como eu falei, é digno de crédito já que não é uma fonte enviesada, vamos dizer assim é uma fonte insuspeita e ele comenta num artigo que eu vou deixar na descrição eu recomendo que leia todo o artigo não posso ler todo ele aqui mas vou fazer uma tradução livre de um trecho que eu achei o mais importante sobre isso ele diz Acontece que na verdade não sabemos muito sobre o Zoroastrismo durante o período em que estamos interessados digamos 200 a.C. a 200 d.C. isso ocorre porque temos péssimas fontes de informação eu descobri isso pela primeira vez lendo uma das discussões mais profundas sobre a vida após a morte nas tradições judaica cristã pelo historiador holandês Jan Bremer Bremer pontua que o nosso monoscrito mais antigo dos textos zoroastristas em questão o Avestas data de 1288 d.C. e todos os manuscritos sobreviventes parecem vir de uma cópia que tinha sido produzida no nono décimo século d.C. como a tradição zoroastrista vivia e mudava constantemente ao longo do tempo não há garantia de que os ensinamentos dos manuscritos posteriores ao Avestas fossem antigos então o que Bart Eman diz aqui é basicamente o mesmo que eu afirmei no início do vídeo que o zoroastrismo não surgiu da noite para o dia totalmente pronto da forma que a gente conhece hoje não é que nem você entrar no artigo da Kipede e ver que o zoroastrismo nasceu no século VI a.C. e dizia isso, isso e aquilo então tudo aquilo já era aquilo naquela época não, da mesma forma que a gente falou em relação à Bíblia as crenças do zoroastrismo foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo e também tomando empréstimo de outras religiões e aqui a gente vê o Eman dizendo que o manuscrito mais antigo é de 1288 d.C. claro que isso não significa que toda a crença do zoroastrismo surgiu no século XIII d.C. não significa isso mas significa que é bem depois daquela das manuscritas mais antigos que a gente tem do judaísmo e que não existe nenhuma evidência histórica de que as crenças do zoroastrismo fossem de uma procedência anterior a isso então como a gente não tem nenhuma prova histórica que aponte que as crenças do zoroastrismo são anteriores a isso especificamente aquelas crenças que dizem que os judeus copiaram deles então dá para afirmar que houve um plágio vindo da direção do judaísmo em relação ao zoroastrismo até porque, repito, no judaísmo você tem fontes bem antigas como por exemplo os manuscritos do mar morto que são de antes de Cristo que já tem vários, quase todos os textos do antigo testamento, a exceção de Esther todos os livros do antigo testamento você encontrou lá nos manuscritos do mar morto, nas cavernas de Quirã agora em relação aos zoroastrismo não você tem a fonte mais antiga aqui é do XIII século e que remete no máximo ali, ele diz, no X século depois de Cristo e não antes disso então essas crenças são muito posteriores ao judaísmo mesmo que elas tenham surgido antes disso, antes desses manuscritos mais antigos encontrados ainda assim não há nenhuma evidência de que elas tenham sido anteriores ao judaísmo mesmo que a gente tome como fator limitante os manuscritos do mar morto, como eu já falei então, mesmo se a gente considerar que a crença liberal de que todos os escritos do antigo testamento foram escritos depois do cativeiro babilônico não existe prova histórica de que na época do cativeiro babilônico os zoroastristas já crescem tudo aquilo que eles passaram a crer com o tempo a gente vê aqui que, como o próprio Bargeman diz, isso é altamente improvável e além disso, no mesmo artigo, ele também fala coisas muito interessantes como que os críticos, os céticos, eles chegam à conclusão de que os judeus emprestaram essas crenças do zoroastrismo eles afirmam, por exemplo, que os judeus, eles não podem ter inventado a ressurreição eles tinham que ter tomado essa crença de uma fonte mais antiga e aí essa fonte mais antiga seria o zoroastrismo mas aí o Ema questiona, tá, e de onde que os zoroastristas tiraram a crença da ressurreição então? ah, tiraram então de uma religião mais antiga ainda tá, e de onde essa religião mais antiga tirou? ah, tirou de uma mais antiga ainda quer dizer, você vai retrocedendo cada vez mais o tempo até chegar numa hora que você tem que falar meu amigo, olha, alguém inventou isso e se alguém inventou isso, por que não poderia ter sido judeus? então os críticos baseiam a crítica deles no fato de que os judeus tinham que ter tirado aquilo de algum lugar então eles encontraram o zoroastrismo ali então disseram, foi do zoroastrismo só que necessariamente alguém, seres zoroastristas, seres judeus seres que quer que seja, deve ter inventado essa crença então se alguém deve ter inventado essa crença não há nenhuma razão para a gente pensar que não pode ter sido judeus até porque a gente não encontra uma religião organizada mais antiga ensinando, por exemplo, a crença da ressurreição dos mortos mas a gente vê muito claro na Bíblia inclusive em textos do Antigo Testamento que afirmam a ressurreição dos mortos eu vou ler aqui alguns deles até porque muitos críticos da Bíblia afirmam que a ressurreição é uma crença do Novo Testamento e não do Antigo como se o Antigo Testamento se calasse a esse respeito o que é uma completa inverdade então vamos lá, por exemplo, para Daniel 12, 2 que diz muitos dos que dormem no poraté despertarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e despreza eterna aqui claramente despertar está falando da ressurreição dos mortos a gente vai lá para Isaías, no capítulo 26, verso 19 que os vossos mortos revivam que seus cadáveres ressuscitem aqui claramente falando da ressurreição e no Salmo 17, 15 que também diz quanto a mim, feita a justiça, veria a tua face quanto despertar, ficarei satisfeito em ver a tua semelhança aqui ele está falando de Deus ele diz que veria a face de Deus quando ele despertasse e aqui ele não está falando de despertar dos tons da noite como se ele estivesse se levantando numa bela manhã de sol e aí, de repente, ele vê a face de Deus não é isso a palavra usada para despertar traduzida nesse versículo é a mesma lá de Isaías que significa ressuscitar não é o despertar comum é o despertar da ressurreição então a gente vê tem outros textos também que a gente vê que os judeus já acreditavam na época do Antigo Testamento em ressurreição dos mortos e isso muito antes eu repito de surgir a crença dos oratrismos tanto em relação à teologia liberal tanto em relação à teologia conservadora e em relação à crença na resistência de demônios tem também muitos críticos que afirmam que os judeus só passaram a acreditar na resistência de demônios depois do cativário bilônico ou até que isso é coisa só do Novo Testamento mas a gente também vê que isso não era verdade embora os judeus realmente não desse a ênfase aos demônios que a gente vê no Novo Testamento mas há muitos textos no Antigo Testamento que falam sim de Satanás e seus anjos a gente vai lá, por exemplo para Jó 1, 6 tem vários textos de Jó que falam disso eu só vou ler um deles que diz certo dia os anjos vieram a apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles 1 Corcas 21, 1 e Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recensamento do povo Zacarias 3, 1 depois disso ele mostrou o sumo sacerdote de Josué diante do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo 1 Samuel 16, 14 o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o Espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava Juízes 9, 23 quando Deus enviou o Espírito maligno entre Abimelec e os cidadãos de Siquem e esses agiram traiçoeiramente contra Abimelec Deuteronômio 32, 17 sacrificaram demônios que não são Deus e a deuses que não conheceram a deuses que surgiram recentemente a deuses que os seus antepassados não adoraram e Salmos 106, 37 que diz sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios então tem também o texto de Daniel que fala do príncipe da Pérsia que resistiu a Miguel e outros anjos então eu nem vou usar esse texto aqui porque ninguém poderia falar que o príncipe da Pérsia não é o diabo já que não está falando explicitamente mas tem vários textos inclusive até em Deuteronômio que fala de demônio então claramente isso não é uma crença só do Novo Testamento ou só daquele período final ali dos judeus do catíquio do Babilônico isso é uma crença que eles já tinham muito anterior ainda que, repito isso não era uma ênfase deles não era uma tônica do Antigo Testamento e se tornou uma tônica maior no Novo Testamento da mesma forma que a ressurreição a gente vê aqui vários textos do Antigo Testamento que falam de ressurreição de forma bem clara mas não falam muito não tem muitos textos do Antigo Testamento eu estou falando nisso a gente vai ver bem mais no Novo Testamento então não é que o Novo Testamento inventou criou doutrinas novas ou emprestou doutrinas de uma religião pagã como muitos afirmam que fizeram em relação ao Zoroastrismo eles pegaram no Antigo Testamento ainda que com uma ênfase muito maior por exemplo a doutrina da ressurreição por que havia menos ênfase no Antigo Testamento em relação ao Novo? porque no Novo a gente já tem essa esperança muito mais firme muito mais palpável através da ressurreição de Jesus que é a primícia daqueles que dormem então a gente tem essa esperança muito mais firme e a gente vive com base nessa esperança não significa que os judeus não acreditassem nisso mas isso é uma crença muito mais vaga para eles isso é uma crença muito mais distante muito menos palpável do que se torna o Novo Testamento da mesma forma que a crença dos demônios porque no Novo Testamento a gente vê muito mais exorcismos a gente não vê um exorcismo no Antigo Testamento é como se naquela época eles não soubessem como expulsar demônios no Novo Testamento surge Jesus e com Jesus eles têm autoridade para repreender e expulsar demônios então o demônio ele tem uma ênfase maior no Novo Testamento do que ele tinha no Antigo então a questão é de ênfase não é que o Novo Testamento criou doutrinas novas nem que os judeus criaram doutrinas do paganismo ou de religiões da religião pérsia não eles simplesmente tinham uma ênfase diferente dependendo da época de acordo com o contexto de cada cultura de cada sociedade de cada lugar então é basicamente isso da próxima vez que alguém falar que o judaísmo é um plástico dos durostes você já pode mandar esse vídeo para eles ou melhor ainda manda direto o artigo do Bart Ema onde ele argumenta tudo isso de que não tem sentido não tem base você a crer que os judeus simplesmente plagiaram essas crenças sem nenhuma fonte histórica sem nenhum fundamento histórico para você afirmar esse tipo de coisa quem afirma isso afirma simplesmente porque tem uma antipatia enorme pela Bíblia sem nenhum critério sem nenhum bom senso é criticar por criticar mesmo é simplesmente por isso e não porque realmente tenha feito uma pesquisa aprofundada e chegou à conclusão fez a crítica das fontes do zoroastrismo que nem eles fazem com a Bíblia e chegar à conclusão de que todas as crenças do zoroastrismo incluindo a ressurreição e a escritura de demônios é ali do século VI antes de Cristo que repito nenhum deles pode provar porque os manuscritos mais antigos do zoroastrismo é de muito tempo mais tarde muito tempo depois do judaísmo até mesmo do cristianismo então é isso pessoal não se esqueçam de curtir o vídeo se você gostou do vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar os sininhos da notificação e se você tiver algum comentário alguma crítica alguma sugestão alguma pergunta é só deixar nos comentários aqui embaixo um abraço pessoal valeu falou e aí e aí Legenda Adriana Zanotto